Continuando o estudo das imagens do livro Dar-me Suas Leis, de Ramatiz, pelo médium Dalton, que sou eu. Então, aqui nós estamos no item 9.1, Homem Consciência versus Homem de Negócios. Eu faço uma pequena introdução aqui, falando sobre o Homem de Negócios. Tem uma pitada de ironia. Nós estamos na página 73. No entanto, a tabela está na página 74. Ela faz um comparativo no materialista pragmático, Homem de Negócios, e o espiritualista universalista, o Homem do Dharma. Então, você vai notar que a minha pitada de ironia é necessária, porque ela é em relação ao Homem Cético, ao Homem Cartesiano, ao Homem que eu chamo de 3D, o ser humano que diz que é racional, que é pragmático. E, normalmente, debocha do espiritualista, do religioso, etc. Então, eu estou devolvendo. Só que eu estou fazendo uma análise elegante e profunda. Mas, da mesma forma, eu estou devolvendo o deboche deles em forma de uma ironia sutil e inteligente. Eu quero que você entenda isso que está aí. Então, do lado esquerdo, eu tenho esse cético, esse pragmático, esse homem que se diz prático. Do lado esquerdo e do lado direita, nós, os espiritualistas universalistas, ou seja, o homem do Dharma, o ser humano do Dharma. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, falar, no mínimo, 3 idiomas, né? Imagine que aparece aquele emprego, vai o executivo, ó, você para esse emprego aqui, chique, de alto salário, né? Tem que usar terninha e gravata. E notebook de última geração, você tem que falar 3 idiomas, né? O nosso, não. O nosso, nós temos que falar um idioma, o idioma do amor, a melhor comunicação universal. Então, você vê a pitada de ironia minha, disso que está aqui, inteligente, sutil, né? Eles têm que ter experiência internacional. Nós temos que ter experiência extrafísica e interdimensional. Eles têm que ter ampla comunicabilidade. Nós temos que ter ampla comunicabilidade, mas entre os humanos e entre os espíritos. Eles têm que ter boa adicção, cultura, pronúncia, confluência verbal. Nós temos que ter boa adicção e didática em suas exposições, né? Nas exposições mediúnicas, projetivas e parapsíquicas. Eles têm que ter a capacidade de utilizar integralmente os dois hemisférios cerebrais, né? Aí tem aquele negócio de como trabalhar o hemisfério direito, como produzir, como liderar o hemisfério direito. Que o esquerdo é matemático, o direito é intuitivo, e o esquerdo tem 40 bits por segundo de processamento, o direito 80 milhões de bits por segundo. Então, eles têm que utilizar bem os dois hemisférios cerebrais. E nós, nós temos a capacidade de utilizar bem os dois hemisférios e os dois para-hemisférios cerebrais. Quer dizer, nós temos que usar os dois hemisférios do cérebro físico e os dois hemisférios do corpo astral, do cérebro extrafísico. Eles têm que ter capacidade de decisões rápidas, né? Senão, perde dinheiro. Nós temos que ter uma capacidade de assistência espiritual intra e extrafísica rápida. Quer dizer, ao invés da gente ser aquele babaca que critica, vamos ser aquele ser humano, ainda que fissurado e falível, que tenta ajudar, né? Eles têm que ter uma intuição intrafísica, que é uma intuição social, uma intuição profissional, sempre para se dar bem, para ganhar dinheiro, para obter as informações. Nós temos que ter intuição intra e extrafísica também, para nós percebermos o contexto consencial, espiritual, em derredor. Eles, uma boa expressão verbal, nós temos que ter uma boa expressão telepática, linear e transmental. Transmental é aquela coisa que vai em bloco, toda a ideia é de uma vez. Ela não é linear e sequencial, ela é multiplexada ou em bloco. Então, o homem de negócios tem que ter intimidade e gosto por novas tecnologias. Nós temos que ter intimidade e gosto por novas tecnologias intrafísicas, que seja aqui no físico, e extrafísicas, que é também chamado de paratecnologia. Tecnologia astral, com fins de ajudar a humanidade, né? Eles é com fins de ganhar dinheiro e se dar bem. Eles têm o objetivo de cada vez mais ganhar e adquirir para si. O nosso objetivo é cada vez mais crescer espiritualmente e aprender a nos doarmos. Eles só frequentam a alta roda, compatível com o seu status social e intelectual. Nós frequentamos a alta roda dos espíritos de luz, baseado na lei dos semelhantes, para aprender e também frequentamos a roda dos sofredores nos umbrais recônditos para ajudar. Eles têm uma alta bagagem racional e intelectual, com pragmatismo objetivo. Nós temos que ter uma alta bagagem consencial, com percepção subradimensional, quer dizer, acima e além e contendo todas as dimensões e interdimensões, e objetivos conscienciais nobres. Eles têm que ter uma alta produtividade. Nós temos que produzir também, mas temos que ter uma relativa produtividade em vários nichos conscienciais da vida. Então, nós temos que sobreviver, pagar o aluguel, pôr gasolina no carro. Então, nós temos que ter produtividade. Mas a gente tem o Dharma, que é outro nicho consciencial da vida para investir. Você já ouviu aquelas empresas grandes, rigorosas? Aqui é proibido cometer erros, então você tem que ser um ego infalível. Nós não. Nossa visão é outra, é consciencial. É permitido cometer erros. A autoconsciente que se é um ego em evolução. Eles ostentam o peito cheio, nariz empinado. Nós é o que? Brilho nos olhos, perfume no coração, sorriso fraterno e aura expandida e fulgurante. Eles em alta velocidade, sempre com pressa, alto nível de estresse. Nossa, é melhor que tenhamos um alto rendimento, sem dúvida. Nem sempre, mas nós buscamos. Sem inércia, quer dizer, sem preguiça, sem moleza, sem enganação. Mas sempre com muita calma e sem estresse. Para eles, as emoções são fraquezas, são negadas e reprimidas. Para nós, não. As emoções são naturais. Nós vamos aprendendo a transformá-las em sentimento elevado. Eles sabem dizer não, sem piedade. Nós temos que aprender a dizer não com compaixão e serenidade, porque é impossível viver sem dizer não. Eles vivenciam uma competição insana nos negócios. Nós temos que buscar uma comunhão fraternal em tudo, inclusive nos negócios. E eles vão no seguinte, absolutamente dentro da lei, explorando suas falhas legais e limitações. Então, é ética relativa. Então, aquele cara que tem um contrato com o fornecedor, mas se ele achar uma brecha ali que prejudica o fornecedor e ele ganha dinheiro e o fornecedor se ferra, ele vai usar isso, porque é uma questão legal. Ele usa um bom advogado, usa a argumentação, a retórica, o ponto de vista, mas ele vai estar sempre dentro da lei, porque a questão é legal. Mas, às vezes, a coisa é legal, ainda assim é imoral, ou seja, ela é anticosmoética. Então, como é que nós agimos? Nós vamos absolutamente dentro da cosmoética. Por exemplo, a gente é contra o aborto, a gente é contra a pena de morte. A gente é contra a eutanásia. Esse é o padrão, vamos pôr, padrão dos espíritas, espiritualistas. Porque a cosmoética suscita isso. Agora, independente da lei do homem, porque há países, há locais que é legal o aborto, e outros é ilegal o aborto. Mas, para nós não importa a lei, para nós importa a cosmoética. Ela é a lei suprema da consciência eterna, imutável, imperecível e sem falhas. Então, esses homens de negócios estão limitados aos impostos, ao pedágio obrigatório. Mas nós também pagamos um pedágio obrigatório, que é bioenergético. Porque a gente também é vampirizado, a gente também é sugado, a gente tem obsessão. Mas nós temos que pagar o nosso pedágio bioenergético também com o voluntariado. Doar, consolar, ajudar, dar passe, dar reiki, dar energia, ajudar a curar o mundo, ajudar a doar as nossas energias mais sadias para as pessoas. Independente da linha e técnica que você utilize. Eles visam o corpo físico e o patrimônio. Nós, homens da consciência, visamos o patrimônio justo, claro, e necessário, não há como não ser. O corpo físico também é importante, mas nós vamos até onde também? Os corpos sutis e o imperecível patrimônio consciencial. Eles visam apenas lucro? Nós visamos apenas a evolução, que é tudo, que engloba tudo. Pode até englobar o lucro ético e cosmoético. E nós não é por egoísmo, nós é de todos. Então eles buscam lazer e convivem em fazendas, hotéis e locais cinematográficos. Nós buscamos o convívio em colônias espirituais paradisíacas e grupos fraternos de convivência, aprendizado, troca. Eles são comprados pelo dinheiro. Nós não nos vendemos pelo dinheiro. Eles vendem a alma. Nós não vendemos a alma. Nós somos seduzidos, sim, mas pela fraternidade universal. Eles vão para negação? Não, o Dharma não existe. Ou o desvio do Dharma. Vocês vão entender que certos homens da coluna esquerda podem ter dharmas também, mas são dharmas mais sociais, não são dharmas conscienciais. São dharmas antropológicos. Vocês vão entender isso no decorrer do livro. É uma abordagem nova, muito bacana, que os amigos de Ramatiz fizeram comigo. E eu escrevi no livro. Então, nós fazemos o quê? O caminho do Dharma e o reajuste, porque nós vamos errando também no nosso Dharma. Aquilo que eu falei, a gente mal faz 10%. Eles buscam a saúde física, intelecto, memória, é o racionalismo. Nós buscamos a saúde de todos os corpos sutis, inclusive o físico, o energético, que é o duplo etérico, os chakras, o corpo emocional, o corpo mental, ou seja, integral. Eles formam um grupo comercial, nós formamos um grupo evolutivo. Aqui nós terminamos a imagem 4, uma tabela do homem de negócios versus o homem do Dharma, na página 76. Um grande abraço do professor Dalton. Um grande abraço do professor Dalton. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí